Fala galerinha, como é que tá vocês aí maravilha? Opa, pra você que não conhece, seja bem-vindos ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Eu sou o Saladinha e hoje a gente está aqui pra mostrar pra vocês como é que está o aquário de King. Pra galera que acompanha o canal aí faz um tempão já que a gente montou esse aquário de King e a galera está sempre comentando nos vídeos. Saladinha mostra pra gente como é que está aquele aquário de King. Faz atualização pra gente? Hoje Saladinha está aqui pra fazer essa atualização pra vocês, tá bom galera? Só que antes o meu amigo lá do João C. Aquarismo tem um convite pra vocês e depois eu volto falando pra vocês que a gente vai mudar essa fauna aqui. A gente vai tirar os quinhos, colocar pra reprodução e a gente vai montar uma nova fauna nesse aquário. E é claro, é você que vai decidir. Só que, já já! Fala pessoal, eu sou o João do João C. Aquarismo. Como vocês já devem saber, eu já passei aqui uma vez. Convidei o Saladinha pra ir ao pesqueiro. Ainda não conseguimos fazer esse vídeo porque os dias andam corridos pra nós todos. Mas enfim, como eu tinha prometido que eu ia fazer uma surpresa pra vocês, eu vim aqui pra pra dizer qual será essa surpresa. Bom, então todos vocês que assistirem o vídeo, que forem inscritos tanto no meu canal quanto do Salada, é só chegar lá no pesqueiro, mostrar que é inscrito nos canais, que você vai ter 50% de desconto na entrada, tá? Normalmente custa R$60,00 pra entrar por pessoa. Então vocês pagarão R$30,00 apenas pra entrar lá no pesqueiro Arujá até o final de julho. Até o final de julho. Então aí tem um pouco mais de um mês e meio, aí um mês e meio pra ser feito. E quero agradecer a todos vocês pelas visitas, pelas inscrições e pelas mensagens que vocês deixam no meu canal. Bom, é isso aí pessoal, é isso aí Salada. Valeu mais uma vez pelo espaço, um grande abraço e até mais! Viu aí galera, que bacana? Show de bola, né? Um convite desse, um desconto desse, não tem como não ir, né galera? Não tem como, né? É só mesmo o meu amigo João C. Aquarismo e também o pesqueiro Arujá pra fazer uma coisa dessa aí pra vocês. Logo, logo o saladinha vai estar lá no pesqueiro Arujá também e eu vou dar um toque aqui pra vocês o dia que o saladinha vai estar lá, tá bom galera? E agora a gente volta aqui no aquário dos quinhos, eu vou mostrar pra vocês e vou falar também a fauna que a gente vai mudar aqui. Só que quem vai decidir é você que tá aí assistindo. Tá aí galera, o nosso aquário de 520 litros, uma filtragem perfeita, peixe com saúde, tudo bacana, né galera? Tudo correndo bem. É um aquarinho que o saladinha tem aí já faz uns 5 a 6 anos que eu tenho esse aquário e já passou muitas faunas aqui, né galera? A última fauna que a gente montou foi que a minha esposa pediu, que foi esse aquário de quinho, né? Sistema de filtragem foi o saladinha que fez. Aqui a gente tem ainda as mandiuvas, né? Que a gente trouxe de uma pescaria que a gente fez em areado. Estou com as três mandiuvas aqui ainda e também um bagre cangate que está dentro desse tronco aí, ó. Desse tronco do meio. Show de bola, um bagre muito bacana, coisa mais linda e agora que a gente vai mudar essa fauna, a gente vai tirar as mandiuvas daqui. As mandiuvas estavam aqui com uma barrigona imensa e eu já pensei já na reprodução das mandiuvas, mas isso vai acontecer lá no lago, tá bom galera? Eu vou soltar as mandiuvas no lago, porque tem outras lá também e essa reprodução das mandiuvas vai acontecer lá no lago, né galera? Vai ser muito bacana, vai acontecer natural lá, tá bom galera? Outra coisa que eu vou passar para vocês aí, esse aquário nosso, ele vai ser mudado agora, a gente vai trocar a fauna e a fauna quem vai decidir é vocês. Ou a gente monta um aquário marinho, que também é meu sonho de ter um aquário marinho, ou então vai montar um jumbo show de bola igual lá do meu amigo João C Aquarismo. Se você não conhece o aquário do João C Aquarismo, visita aí o canal dele. O link do canal dele está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar aqui e visitar lá o canal dele para você ver o tamanho do aquário do João C Aquarismo e também a fauna incrível que ele tem lá no jumbo dele, galera. Top de linha mesmo. Então ou a gente monta um aquário igual do João C Aquarismo ou a gente monta um marinho, tá bom? Então você vai decidir isso aí. Pode comentar aí no canal qual aquário que você quer. Um aquário igual do João C Aquarismo ou um aquário marinho, tá bom galera? Top de linha, né galera? Vamos tratar dos bichinhos aqui, você acompanha aí. Olha aí galera, que bacana. Os kings aqui do canal do Saladinha, muito top. Show de bola. E a gente vai fazer também uma reforma nesse aquário aqui, galera. A gente vai trocar madeira, a gente vai trocar um monte de coisa que tem que fazer nesse aquário aqui, a gente vai trocar, tá bom? Para a gente montar o marinho ou para a gente montar o jumbo, né? Tanto faz, né galera? Tenho aqui também um cascudinho, tá vendo lá galera? Cascudinho, tá com um reflexo aqui no vidro, mas não sei se, não sei o que eu tenho que fazer para me tirar esse reflexo quando a gente for gravar o aquário. Eu preciso fazer alguma coisa para mim tirar o reflexo, né? Eu acho que o problema aqui é da câmera, viu galera? Ela pega muito reflexo. Tá tudo com a barriga cheia já, tá tudo com a boca cheia. Maravilha, né galera? Top de linha? Tá show de bola o aquário, não tá galera? Tá bacana demais, né? Mas vai ficar melhor ainda, porque você vai decidir o que a gente vai montar aqui. Ou a gente monta um jumbo, igual o do meu amigo João C. Aquarismo. É claro que igual não vai ficar, mas com a fauna que ele tem, né? Com a fauna que o João C. Aquarismo tem que eu acho muito bacana. Ou então você escolhe da gente montar o aquário marinho. Se você já escolheu o aquário marinho, já quero dizer para vocês que o Saladinha não tem experiência nenhuma em aquário marinho. E eu vou começar agora, assistir os canais de aquarismo marinho para a gente estar aprendendo. E tudo que eu aprender aí com vocês do aquário marinho, eu vou passar a menção aí para vocês. Isso eu aprendi com fulano de tal. Isso eu aprendi com ciclano. Isso eu aprendi com fulano. Tá bom galera? Então eu vou passar a menção para vocês aí. Já de mão, já adianto para vocês que o Saladinha de aquário marinho não manja nada. E é claro que eu vou quebrar a cabeça com isso. Mas eu vou aprender com vocês aí. E hoje eu decidi colocar o aquário marinho na enquete. Por quê? Porque eu recebi muitos comentários, pessoas entrando em contato com o canal do Saladinha, dizendo que ia me dar aquário marinho, que ia me dar isso, ia me dar aquilo. E aí até hoje, nada né galera? Não tem nada. Ah, eu vou te ajudar a montar um aquário marinho. Nada. Esquece. O aquário marinho que eu ganhei, está a mesma coisa do Apoia-se meu né galera? Tem um monte de gente que fala que vai apoiar o canal do Saladinha. A gente fala a menção aqui, fala o nome da galera. E muitos deles não chegam a concluir o Apoia-se. Então fica meio complicado. Se todo mundo que eu falei já que estava apoiando o canal do Saladinha, tivesse realmente apoiado, a gente já estaria já com um projeto muito bacana para mostrar para vocês aí. Mas infelizmente não é todos que falam que vai apoiar, que apoia. É a mesma coisa o Marinho também. Ah, muita gente entrou em contato comigo, outros canais entrou em contato comigo, Marinho falando que ia me doar aquário marinho. E até hoje, nada. Por isso que eu resolvi colocar na enquete Saladinha monta aquário marinho ou monta junto. Fica para vocês decidir. Então se você escolher o aquário marinho, se o aquário marinho ganhar na enquete, a gente vai no aquário marinho. Se a fauna for de jumbos, aí é muito mais fácil para mim. Tá bom? Mas é você que vai decidir. Galera, eu vou ficando por aqui, deixando para vocês aí já um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.